Oi, oi pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim, trazendo aqui pra vocês hoje um vídeo muito legal Um vídeo também muito pedido e esperado aqui pra vocês, porque já faz bastante tempo que eu não prancho meu cabelo, gente Hoje eu acho que vai ser a segunda ou terceira vez que eu vou pranchar meu cabelo após eu ter cortado meu cabelo Então, eu vou aqui mostrar hoje pra vocês como que é o meu procedimento quando eu quero fazer aquela chapinha, aquela escova em casa, sozinha, tá bom? Então, se você quer saber mais, quer acompanhar o vídeo, por favor, continue aí no vídeo Gente, vamos lá pras considerações, né? Aqui o meu cabelo já está lavado, eu fiz um tratamento nele hoje, né? Já está lavado e tudo bonitinho, desembaraçado Primeira coisa que eu faço, toda vez que eu quero pranchar meu cabelo, eu nunca faço com meu cabelo sujo Porque realmente isso quebra muito o cabelo Eu sempre faço um tratamento, eu lavo, faço um tratamento do cronograma, aí eu venho com a escova e a chapinha Então hoje eu já fiz um tratamento E após eu ter enxaguado ali a minha receitinha, após eu ter finalizado o tratamento Eu desembaraço o cabelo e aplico o protetor térmico, que é muito importante Eu nunca deixo de usar o protetor térmico, hoje eu estou utilizando esse daqui, que é da Revolution Que foi uma inscrita aqui do canal que mandou pra mim Então eu sempre aplico, eu aplico bem pouco mesmo pra não pesar o cabelo, né? É muito ruim quando o cabelo fica pesado de produto, né? Escovado Aí eu aplico assim, ó, mais nos fios aqui das pontas mesmo, aqui pras pontas, né? Porque é onde mais necessita E é isso Com o protetor térmico aplicado no cabelo, o que eu faço? Eu divido ele pra gente começar a secar Eu não sei fazer escova, gente, já for falando, tá? Eu apenas seco ali a raiz mesmo, puxo a raiz e seco Então é isso que eu vou estar fazendo agora Aqui, ó, eu tirei a parte de baixo do meu cabelo E eu vou começar a secar agora Aqui eu vou mostrar pra vocês como que eu faço, gente Ai, que nervoso, tá? Então é isso, acompanhem aí E aí Pessoal, ficou assim, ó Como vocês estão vendo aí atrás Eu não faço aquela escova, gente Nem seco direito as pontas Primeiro, porque já são lisas E outra, porque eu também não sei escovar o cabelo Então eu só puxo a raiz e seco mesmo, tá? Vocês viram como é que eu faço, né? Como é que eu seco Como vocês sabem, eu realmente não sei fazer escova Então eu só dou aquela puxadinha na raiz E seco ali pra ela não ficar enrugadinha Basicamente isso Então agora eu vou terminar de fazer aqui com o resto do cabelo Vou dividir aqui no meio, ó, em dois Porque eu gosto de fazer dividido em dois Vai muito mais rápido Então aqui eu tiro mechas grossas Pra eu não faço uma escova com mechas tão fininhas Primeiro, por causa do trabalho E pelo fato de eu não saber fazer escova, né, gente? Então eu não acho que seja necessário Eu pegar mechinhas tão fininhas Porque eu dou essa tensão mais É na hora da prancha mesmo E eu vou seguir assim Secando meu cabelo dessa forma que vocês viram Eu encaixo aqui a minha escova E puxo bastante aqui a raiz E coloco o secador bem pertinho E aí E aí E assim o meu cabelo vai ficando bem lisinho Com a raiz bem baixinha Eu consigo fazer tranquilamente nele Dessa forma, sem fazer aquela escova Perfeito, mas fica um resultado muito bom Vocês vão ver no final O resultado que fica nesse cabelo E assim o que fica no final E assim o que fica no final E assim? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Realmente tá raro as vezes que eu tô aplicando chapinha no cabelo, viu? Tchau. E aí E aí E aí Chapinha finalizada. É, então, assim que eu finalizo a chapinha, eu gosto sempre de passar um olhinho no meu cabelo. Por quê? Porque o meu cabelo é um cabelo seco, gente? Meu cabelo não fica oleoso de jeito e maneira. É tanto que eu passo muita mão no cabelo, né? Aí o pessoal fala, Pri, não passa tanta mão que deixa o cabelo oleoso. Gente, eu posso ficar passando a mão o dia inteiro no meu cabelo que ele não fica oleoso. Claro, né? Se ficar uma semana sem lavar o cabelo ele vai ficar oleoso. Mas, assim, com muita dificuldade. Então, como o meu cabelo é um cabelo seco, ele fica bem seco mesmo após eu acabar a chapinha. Eu gosto sempre de tá passando um olhinho, né? Pra dar aquele... aquela hidratadinha. Então, eu vou usar esse daqui hoje, da Uela. Não sei se vai dar pra vocês verem. Da Uela Oil Reflections. Esse olhinho aqui foi um inscrito do canal que mandou pra mim. Foi o primeiro inscrito aqui. Então, eu vou aplicar um pouquinho só no cabelo também, pra não ficar pesado de óleo, né? Olha só o tanto que eu pus aqui. Calma aí, deixa eu pôr mais um tiquinho. Olha aqui o tantinho que eu peguei, gente. Foi bem pouquinho. Tá estourando a luz. Mas foi bem pouquinho. Tá? E eu passo assim, ó, nas duas mãos. E venho aplicando no cabelo. Longe da raiz. Porque raiz oleosa não é bom. Tá? E eu venho... Nossa, gente. Isso olha tão cheiroso. É muito cheiroso. Uma maravilha. Pega aqui, ó. Passa aqui no comprimento do cabelo. Eu amo finalizar meu cabelo com um olhinho. Esse da Uela eu amei, porque ele é cheiroso demais. Pensa num óleo cheiroso. Então, fica maravilhoso o cheiro do cabelo com esse olhinho. Geralmente, depois que a gente prancha o cabelo, fica aquele cheirinho de queimadinho, né? Então, assim, dá um cheirinho tão gostoso assim com um óleo. É maravilhoso. Então, ó. Passei aqui o óleo no meu cabelo. Agora, eu só passo o pente, né? Pra espalhar por todos os fios. E ficar tudo uniforme. E basicamente, tá pronta a minha chapinha. A minha escova. Meu cabelo ficou assim. Eu amei. Olha, ficou maravilhoso, gente. Fazia tempo que eu não pranchava meu cabelo. Eu gosto muito de pranchar ele. Mas eu tô evitando agora, né? Então, eu vou mostrar aqui o resultado final pra vocês do cabelo atrás. Porque a gente gosta de ver. Até eu, gente. Eu também gosto de ver, tá? Então, tá aí, ó. O resultado do cabelo. Gente, ele ficou maravilhoso. Olha só o peso. O balanço. O brilho que ele tá. Tá maravilhoso, gente. Eu amei a chapinha que eu dei nele hoje. Ficou realmente muito bom. O tratamento também que eu fiz nele hoje ajudou. Então, ó. Foi esse aí o resultado. Espero aí que vocês tenham gostado desse vídeo. De ver como que eu finalizo meu cabelo. Porque faz tempo, né? Que eu não mostro pra vocês como que eu finalizo meu cabelo com a chapinha. Com o secador. Então, foi esse aí o resultado. Um resultado maravilhoso, né, gente? Então, assim. Eu espero que vocês tenham gostado de ver como eu tô fazendo agora. Agora a chapinha. A escova no meu cabelo. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, não esquece de deixar o like aqui. Que é muito importante o like de vocês aqui no vídeo e no canal. Ajuda bastante. Então, se você gostou, não esquece de deixar o like. Também não esquece de se inscrever aqui no canal. Que sai vídeo todas as semanas, tá? Conteúdos muito legais aí pra vocês. Então, não esquece de se inscrever e também de ativar o sininho. E também não deixe de me seguir aqui no meu Instagram, tá bom? E é isso. Tchau, tchau. Um grande beijo pra todos vocês. E até o próximo vídeo.